Fala, aqui é o Padre do Atlético de Culinários. Bem-vindo ao Cozinha para quem não cozinha. Se você está pensando em sair de casa, não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe passar roupa, não sabe lavar louça, fique ligado no canal, no nosso amor, nos programas. Cozinha para quem não cozinha e arrumando o nosso livro. Teremos várias dicas legais para você. Valeu!